Alô amigos do Agro Negócio, mais um Agro 360 pra você aqui no canal Rural, também estamos no canal do Criador e lembrando que todas as entrevistas estão na íntegra no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Hoje, trago aqui mais uma personalidade do agronegócio, um amigo da casa, amigo de longa data, Ricardo Viacava da CV Nelore Mocho. Cadão, obrigado por aceitar o convite mais uma vez aqui. Ô Rafa, eu que agradeço aqui o espaço, né, parceria antiga. Uts, se for contar a história aqui nós vamos ficar longe, né, cara? Não, mas muito bom estar aqui nesse formato novo, né, eu estive já gravando aqui o podcast com você. Quando éramos só áudio, né? Quando era só áudio, né, agora estamos aqui com um upgrade aqui, temos vídeo, temos áudio, TV, YouTube, né, Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço aí essa referência do Nelore Mocho, nacional e mundial até, né? Podemos falar referência mundial, está aqui hoje mais uma vez com a gente. Obrigado, viu, Cadão. Agora, vamos dar aquela recapitulada, né, o Nelore Mocho, qual que é a introdução do Nelore Mocho no Brasil? Quando começou, como é que foi essa história toda? Olha, o Nelore Mocho tem uma história bastante interessante, né? Hoje se sabe que até na própria Índia tem o Nelore sem chifres, né? Mas ele surgiu aqui no Brasil, uma coisa, até o acaso, né, lá na fazenda da turma da OB, do seu vídeo Miranda Brito, nasceu um animal mocho. E ele até, tem uma história curiosa, que ele deu esse animal para um amigo, esse amigo nunca foi buscar, e ele começou a se interessar, e aí começou a cruzar esse touro que nasceu mocho, com vacas, com chifre banana, aquela que tem o chifre menor e aquela que tem o chifre mole, e aí foi selecionando para o caráter mocho, né? Depois de alguns anos veio o registro do primeiro animal mocho, caburei, OB, e aí a partir disso ela foi tomando proporção maior, aumentando o número de criadores, e foi uma coisa muito interessante, né? Na década de 80, 86, quando a gente começou a criar, meu pai já tinha tirado leite, já tinha criado cavalo de corrida, plantava café, e aí, por influência lá do Ovidio Brito, amigo dele, falou, não, você tem que criar a Nelore mocho. Então a Nelore mocho não é uma raça que já existia, ela foi quase que criada aqui no Brasil, vamos dizer. É, como o próprio Nelore, né, Rafael? Na Índia tem lá as tribos que fazem as criações, a seleção, mas o Nelore foi conhecer realmente uma criação como raça, uma seleção para um biotipo, foi aqui no Brasil, né? E o mocho nasceu praticamente aqui no Brasil, e é uma tendência mundial. Você vê hoje muitas raças focando na seleção de animais mochos, né? A única raça que a gente tem conhecimento de ser mocho de origem era o Aberdeen Angus, né? Hoje você tem charolês mochos, você tem o Erefor mocho, e isso é uma tendência, porque cada vez mais se tem essa preocupação com o bem-estar animal, alguns países proíbem a mochação artificial, né? Então, quer dizer, é uma solução da genética para trazer essa característica, que é muito boa, muito válida do ponto de vista de manejo, né? O risco menor para o trabalhador, o risco menor para a tropa que está ali tocando, até para a própria valorização do couro, o animal tem menos chance de ter acidente ali com chifre, cabe mais no caminhão, cabe mais no coxo, padroniza. Então, quer dizer, muitas raças estão procurando o Nelore mocho e o caráter mocho, e o Nelore não é diferente, né? Então, até tem uma frase antiga lá do meu pai, quando criaram lá um grupo para fomentar o mocho, que é assim, é bom porque é Nelore, é melhor porque é mocho. Quer dizer, tem todas as características da raça Nelore, e o único diferencial é que não tem chifres já de nascença, né? Já nasce sem o chifre. Tem gente que fala e faz algumas comparações que o padrão, ele tem uma melhor resultado, e existe essa mística ainda sobre o resultado do padrão e do mocho, ou hoje você pode comparar igual? Olha, de fato é uma comparação igual, né? Hoje os programas de avaliação genética rodam todos juntos, a avaliação sendo mocho ou padrão. Você, nas provas de ganho de peso, os animais têm desempenho muito semelhantes, até algumas, aí o ano passado tivemos ótimos resultados lá, com a parceria com a Embrapa Cerrados, um centro de desempenho de todos os jovens lá, e o mocho fez o primeiro lugar, o terceiro lugar, o quinto lugar, quer dizer, é o mesmo gado. Ele compete junto? Compete junto. Compete junto. E as avaliações genéticas são juntos. Nesse gado de elite, na pista, tem uma separação, né? Existe o julgamento feito separado, até uma época tentou se juntar. Logicamente que o mocho tem um universo muito menor, né? São menos animais, menos criadores, representa aí, mais ou menos 10% da raça Nelore. Mas o registro é o mesmo? É o mesmo registro. Inclusive, se você usar um touro padrão, um touro de chifre, numa vaca mocha, por exemplo, que nasceu um animal mocho, ele é registrado como mocho. Então, quer dizer, é o mesmo Nelore, é igual, as características que a gente busca de ganho de peso, de fertilidade, etc, e tal, é tudo igual. Só tem realmente esse diferencial, que é não ter os chifres. E a grande vantagem é que essa frase do seu pai é que é fantástica, né? É bom porque Nelore é melhor... Melhor porque é mocho. Melhor porque é mocho. Porque, na verdade, se o ganho de peso está ali, se o resultado de fertilidade, etc, o resultado é a carne, que é o que vai levar lá no prato, né? É isso aí. E realmente com essa vantagem de manejo, de padronização, se olha um avocado mocho, é tudo igual, né? Então, realmente, tem uma preferência, principalmente desse mercado mais comercial, né? O biseu de corte e tal, tem bastante valorização um gado mocho. Agora, Cadão, vamos falar um pouco do mercado, né? Esse ano de 2022 que passamos aí foi meio surpreendente, né? Os preços, a bezerrada caindo de preço, a oferta de fêmea caindo muito, a gente vê gente segurando muito a fêmea. O que você deu isso aí, na sua opinião? Olha, Rafael, esse ano realmente foi muito atípico, né? Você vê o boi na entre safra ficou mais barato do que na safra, né? Então, é uma coisa que a gente não esperava. Houve uma mudança muito nessa questão do mercado interno, meio devagar, meio frouxo, né? No consumo de carne. Houve realmente essa premiação que é paga, né? Por exemplo, o boi que é chamado boi china, que é aquele boi jovem que vai ser exportado no mercado chinês, teve uma valorização grande. E poucos frigoríficos são habilitados para exportar para a China. Então, houve realmente todo mundo que tem essa mercadoria ofertando essa mercadoria para poucos frigoríficos. Isso alongou as escalas, isso criou uma situação muito atípica. A gente nunca tinha visto você vai matar um boi e escalar para daqui a 40, 60 dias. Um negócio que a gente não estava contando com isso. Então, o pecuarista foi pego meio de surpresa. Vai ter que se organizar melhor, vai ter que fazer um planejamento melhor dentro da fazenda para poder atingir esses prêmios aí nessa exportação. E quem não conseguiu se organizar ou quem não tem a mercadoria, acaba uma oferta um pouco maior para os frigoríficos que fazem mercado interno. Então, dá uma desbalanceada nisso. E essas fêmeas, não vão sobrar muita fêmea no mercado? É, a pecuária tem um ciclo que já era um ciclo antigo, conhecido, que antigamente era um ciclo de sete anos, entre o pico e a baixa dos preços. Em função assim, o bezerro, a carne aumenta, o cara começa a reter matriz, isso acaba causando até uma pressão nos preços, porque falta a carne da fêmea no mercado. Aí valoriza o bezerro, valoriza a genética, o touro e tal. Aí começa a aumentar a oferta, né? E aí que tem um efeito ruim, que é o, vamos dizer, começa a ter uma oferta grande de machos, começa a cair o preço, desvaloriza o bezerro, vamos dizer, o cara começa a bater mais fêmea, e aí essa oferta dessas cenas de compra abaixo aumentam mais ainda a oferta de carne, então o preço vai lá para baixo, tende a ir lá para baixo. Então tem esse ciclo que foi se ajustando, passou de sete anos para quatro, então a gente está vivendo um pouco desse ciclo, misturado aí com outros fatores aí, né, nossa economia, apesar de ter sido colocada em ordem, então ainda tinha, houve realmente um pouco de queda de consumo, o pessoal, realmente a renda das famílias está meia justa, né, ainda mais com essa inflação que a gente teve nos últimos anos, então isso aí acaba diminuindo um pouco a procura pela carne. Então, mas a gente, isso o mercado regula tudo, né, então a gente espera... Esse ciclo que você fala é o seguinte, seria a retenção de fêmeas no primeiro momento, quando o preço está bom, daqui a pouco a falta de fêmea no mercado, aí ali na frente começa a bater as fêmeas e aí é a hora que cai. Por que você acha que você deu esse encurtamento desse ciclo que era de sete? Ah, isso, sem dúvida, isso foi em função do ganho de produtividade que a gente tem, né, antigamente um boi gordo era um boi de cinco anos, hoje em dia você vê muitas e muitas fazendas aí matando o garrote com dois anos de idade, até antes disso. Então, houve uma melhora na nossa taxa de desfrute do rebanho brasileiro, isso encurtou o ciclo, né, hoje é normal, antigamente a nuvilha ia emprenhar com três anos, hoje a média é... ainda é três anos a média, mas tem muita gente fazendo com dois anos, tem criatórios emprenhando as fêmeas com um ano de idade, quer dizer, isso aí mudou muito, né, a nossa pecuária ganhou eficiência nos últimos anos, né. É, a tecnologia está a nosso favor, né. O Brasil é um exemplo disso, né, o Brasil, há pouco tempo atrás, era importador de carne, era importador de soja, era importador de milho, e aí graças ao investimento em pesquisa que foi feito, eu acho que muito disso através da Embrapa, né, que foi criando variedade para produzir no Cerrado, fomos fazendo melhoria de capins trazidos lá da África, com as braquiárias, os pânicos, fazendo realmente uma cultura adaptada ao nosso Cerrado, e logicamente a genética também, né, o Nelore e outras raças também, a inseminação cresceu muito no Brasil, a utilização de touros melhoradores, então isso tudo deu um salto de produtividade, né, tanto a nossa agricultura, quanto a nossa pecuária. Hoje o Brasil é o maior exportador de proteína animal, o maior exportador de carne, o maior exportador de soja, já é um exportador importante de milho, sem falar em suco de laranja, suíno, frango, quer dizer, o Brasil realmente desenvolveu essa agricultura tropical, que era um negócio que não existia, né, a soja veio do clima temperado, o milho também, então hoje, quer dizer, com melhoramento genético na agricultura, possibilitou a gente a produzir do Brasil inteiro, hoje tem trigo no Nordeste, tem trigo na região Norte, então isso realmente o Brasil se transformou, inventou essa agropecuária tropical, e isso transformou realmente a gente num grande exportador, num grande player, o Brasil acho que alimenta um quarto da população mundial, não sei se é mais ou menos essa a conta, né. É por aí, é muita gente, né, cara. Agora, esse melhoramento genético, essa precocidade sexual até das fêmeas e tal, existe, como você falou agora, tem novilha, né, de um ano, que já está, já está, mas essa capacidade reprodutiva está bacana, é funcional ou são testes ainda que acontecem esporadicamente em alguns lugares? Rafael, isso aí é uma coisa que hoje já tem na prática, né, tem muitas fazendas de genética, logicamente, que já estão trabalhando nisso há bastante tempo, mas já tem realmente fazendas de gado comercial que estão com esse foco, né, de produzir mais cedo, encurtar o ciclo da pecuária, isso é importantíssimo, você vê, se você comparar o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, esses dados não são muito atualizados, mas assim, o Brasil, os Estados Unidos tem um rebanho de 80 ou 90 milhões de cabeças, o Brasil tem um rebanho de 200 milhões de cabeças, e o Brasil produz a metade da carne, quer dizer, essa taxa de desfrute nossa é muito pequena comparada, por exemplo, aos Estados Unidos, logicamente que lá é um sistema de produção totalmente diferente, o bezerro já desmama e vai para o confinamento, mas esse ganho que eles têm na taxa de desfrute se deve também a essa maior precocidade sexual, a fêmea, ela, lá, a média da primeira preenche aos 16 meses, vai parir com 26, isso hoje a turma já está botando em prática, lá no Nelore CV, a gente, por exemplo, hoje faz toda a reposição de fêmeas com bezerras que entram em monta de 10 a 14 meses, então elas vão ter o primeiro parto ali por volta dos dois anos de idade, e é uma coisa, logicamente, que tem uma herdabilidade grande, é uma fêmea precoce, ela vai transmitir para as suas filhas, isso tudo, lógico, depende de manejo, você tem que ter uma boa nutrição para ela poder expressar esse potencial genético dela, mas já é uma realidade. Já é uma realidade, agora vou perguntar na parte morfológica dela, uma novilha aí de 10 a 12 meses que você está falando, já está em estação de monta, a parte de morfologia dela está adaptada para um parto, está adaptada para tudo isso, a parte, a habilidade materna dela já está em dia, está tudo certo para ela parir já com aquela idade? A gente ainda está aprendendo muito sobre esse assunto, é um assunto relativamente novo, então realmente tem, como esse gado ainda não era selecionado para essa característica, tem algumas coisas que ele ainda não está pronto, então você às vezes, uma coisa que é notória é a perda gestacional de uma bezerra precoce, é muito maior do que de uma novilha de dois anos. A perda, o aborto, vamos dizer. É, o aborto, a absorção, aquela coisa tal, até os problemas de parto, porque é uma novilha que ainda é pequenininha, então você tem que cuidar do peso ao nascimento, usar um touro de baixo peso ao nascimento para não criar um bezerro muito grande, para você ter facilidade de parto. Isso aí, a gente vai ajustando, mas uma parte delas ainda realmente não está fisiologicamente pronta para receber uma preenche, por mais que ela às vezes entre em si, em preenche, muitas vezes ela não está pronta para carregar aquela gestação. Tem até uma questão imunológica, que também talvez, ainda estamos estudando, tem bastante gente pesquisando, isso pessoal da USP lá, o professor Pietro Baruzelli e outros pesquisadores, essa questão também da imunidade da fêmea, por que ela perde mais? É uma questão fisiológica, é uma questão imunológica, então tem muito trabalho sendo feito, mas eu acredito que logo a gente vai atingir níveis iguais a de uma novilha de dois anos. Uma coisa interessante de ver, a evolução disso, lá no nosso rebanho, as primeiras estações de montas a gente tinha lá perto de 50% de preenche, passou para 55%, 60%, 65%, agora estamos perto do nosso objetivo inicial, que era conseguir 70% de preenche. Isso é uma monta natural ou inseminação? Isso com inseminação. Com inseminação. É o mesmo protocolo, a gente faz lá duas ou três IATF nela para emprenhar elas, mais novas. Realmente, muitas delas ainda não estão ciclando naturalmente, mas aí você faz os protocolos para a IATF e elas entram em ciclo, entram aí na maturidade sexual, começam a ciclar, mas assim, é sempre importante, lógico, a parte nutricional, ela tem que ganhar peso, porque ela entra na puberdade com 70% do peso adulto, então uma bezerra, o ideal é que você consiga levar ela a 300, 310 quilos com um ano de idade, então para isso você tem que desmamar ela pesada, desmamar uma bezerra aí de 200, 220 quilos e ganhar 80 quilos da desmama até um ano de idade, essa é a parte ambiental que é importante de ser atendida. E depois, logicamente, fazer seleção para isso, dentro dos programas de melhoramento genético, você tem já há bastante tempo essa seleção, então tem lá essas características, as DEPs, para idade de primeiro parto, para probabilidade de parto precoce, então realmente é um negócio que a gente vê e nota bastante a evolução dessa característica que eu acho que ela é fundamental, tanto do ponto de vista econômico, porque esse ciclo mais curto da pecuária melhora a rentabilidade para o produtor, do ponto de vista ambiental, a gente sofre muita pressão externa com relação à emissão de carbono e etc, então se você tem um animal mais jovem num ciclo mais curto, ele fica menos tempo ali emitindo metano e etc e tal, apesar de que isso é uma coisa assim, você não pode olhar o boi isoladamente, porque ele não é uma coisa, ele isolado do sistema, ele está dentro de um sistema que tem o pasto que cresce, o boi come, a raiz do capim está ali fixando carbono, cresce com o lençol freático, exatamente, então tem outras nuances, até uma coisa que está sendo bastante debatida, foi provocado esse tema e a pecuária brasileira vai provar que ela é eficiente, já tem aí selos de carne neutra, de carbono, tem já alguns programas que conseguem incluir algumas propriedades que são positivas do ponto de vista desses gases de efeito estufa, então realmente acho que a nossa pecuária tem mais uma oportunidade para se provar competitiva. Acho que o agropecuarista, o pecuarista, a gente é coxado, né Cadão? A turma coxa, a gente vai fazendo, é reserva legal, é isso, é aquilo, quanto mais aperta, mais é mostrando o profissionalismo do agronegócio. Você falou em DEP, uma fêmea produziu uma bezerra que com 12 meses estava ciclando, já estava lá com seus 300 quilos, 310, seja quanto for, ela está levando obrigatoriamente ou ela tem uma tendência maior a levar essa precocidade para as filhas dela? Ela tem a tendência, existe a tendência, porque o melhoramento genético é uma coisa, hoje com o progresso da biotecnologia, você tem a parte de genômica dos animais, que também ajuda muito, mas ela é baseada em cálculos estatísticos, é uma probabilidade baseada numa estatística feita ali comparando ela com os animais que estão no mesmo grupo dela, comparando os pais, os irmãos, faz toda essa amarração genética, então quando você fala em DEP, você está falando dessa matriz de parentesco, o que esse animal pode ter trazido dos seus antecessores, tem a questão do desempenho do animal comparado com o grupo dele, e também hoje em dia a parte da genômica que você consegue dar uma certeza maior desses cálculos estatísticos. Então hoje, por exemplo, a DEP para probabilidade de parto precoce ela já é uma DEP bem consolidada, tem muita informação dentro dos programas de melhoramento genético, e realmente ela transmite bastante, se eu usar um touro, uma matriz que é boa para a precocidade sexual, usar um touro você vai produzir, cada vez mais você vai introduzindo esses genes no seu rebanho, e é interessante, porque muita gente fala ah, mas eu não tenho manejo para desafiar a minha novilha precoce, mas não interessa, você tem que investir nessa genética, porque mesmo que você não proporcione, não desafie ela precocemente, a hora que você desafiar ela com dois anos de idade ela já tem essa precocidade, então ela vai emprenhar mais cedo, mesmo que for na estação de monta com dois anos de idade, ele vai, vamos dizer, é um gado mais produtivo, que vai fazer um ciclo mais curto, então eu acho que é importante, mesmo quem não tem condições, realmente a parte de manejo é complicada, o parto da bezerra você tem que ter mais atenção do que de uma vaca, a questão da habilidade materna também é uma coisa que no começo a gente patina um pouco, mas... É um desafio ainda a habilidade materna? É um desafio, na verdade tem algumas, porque o que acontece, é aquela coisa das, tem um exemplo bem didático que é a coisa das canequinhas, então a primeira canequinha é a vaca se manter, então essa canequinha, a hora que ela encher, você vai transferir o conteúdo dela para a segunda canequinha que é da habilidade materna, então ali, e a terceira canequinha é a fertilidade, a vaca quando ela está magra, quando ela está dando muito leite, ela trava aí, para se defender, ela trava a parte reprodutiva, então você tem que ter um equilíbrio, um animal, vamos dizer, precoce, um animal que teria um consumo metabólico menor, normalmente o animal mais precoce ele é um pouco menor, então essa demanda nutricional dele para se manter vivo é menor, em função disso ele vai produzir mais leite, e em função disso ele vai reconceber, então esse equilíbrio é importante, logicamente que o animal quando está crescendo ele vai demandar mais energia, porque a bezerrinha, o nelor ela cresce ali, até os 4 anos de idade, então ela ainda está crescendo, então você tem que, vamos dizer, dar uma condição dela continuar crescendo, produzir leite para o filho e ainda por cima estar apta para a reprodução, então é bem interessante isso, melhoramento genético, às vezes tem coisas pendulares, quando você melhora muito leite você diminui a fertilidade, porque você está aumentando o tamanho dessa canequinha aí da habilidade materna, mas é realmente hoje hoje a gente já consegue ver, no começo a gente sofria um pouco, desmamava realmente um pouco mais leve comparado aos bezerros das nuvilhas que pariam com 3 anos de idade, mas hoje já está equivalendo, aí é muito melhor, mesmo que ele seja 10% mais leve, é um bezerro antes na vida da vaca, ela começa a se pagar antes, tem um critério bem utilizado nos programas que é a tal da stayability, que é a permanência da vaca no rebanho, e esse número não nasceu do nada, ele nasceu assim, uma vaca para pagar o custo de recria dela na fazenda, dentro do sistema, ela tem que deixar 3 crias até os 6 anos de idade, quando você consegue antecipar a primeira preenche, essa vaca começa a te dar retorno financeiro muito antes, um ano antes do que uma outra vaca e aumenta muito essa probabilidade, tem muito assunto aí nessa parte de precocidade sexual, é um assunto bem interessante. E outra coisa, e a desmama, existe algum desafio de antecipar também a desmama, ou a desmama mais precoce, ou não se fala nisso ainda? Se fala, Rafael, tem muita gente já trabalhando com a desmama precoce, mas aí como estratégia dentro do manejo da fazenda, então o cara às vezes desmama o bezerro com 4 meses, porque aí a vaca vai sofrer menos tempo amamentando, vai emprenhar mais rápido, e esse bezerro vai para uma suplementação, ou vai para uma terminação. Qual que é a média de desmama no Brasil? Tem um número assim ou não? Olha, eu acredito que deve ser volta dos 8 meses de idade. É. Tá, você, nas suas experiências dentro da fazenda, faz o que de média sua? Lá na fazenda a gente desmama de 7 a 8 meses. 7 a 8. Porque também o gado é criado dentro do sistema procurando produção a pasto, então a gente desmama o bezerro com 7, 8 meses, e aí ele vai para uma recria num pasto, logicamente a gente trabalha lá com integração lavoura-pecuária, então eles vão para os pastos melhores, para poder ter esse desempenho, esse ganho, a bezerra tem que ganhar em média 700 gramas na recria para poder atingir o peso ideal lá na estação de monta para ela poder ser desafiada. Então tem algumas, diversas já pessoas fazendo isso, mas aí depende muito do manejo, tem gente desmama o bezerro com 4 meses, tem gente desmama o bezerro com 4 meses no Brasil? Tem, tem. E aí é um, logicamente é um baita desafio para você tirar ele com 4 meses e essa recria, porque o grande vilão acho que é aquele lance de voltar para trás na hora que você tira. Exatamente, isso aí hoje, hoje a nossa pecuária melhorou muito, antigamente tinha essa coisa do sanfona, o cara, nas águas o gado vai bem, na seca emagrece, aí isso era uma coisa que acabava alongando o nosso ciclo produtivo. Hoje, com essas estratégias, melhorou muito a parte do manejo nutricional também, tem gente que suplementa com proteico energético, etc e tal, e aí essas estratégias nutricionais também fazem com que seja aquele ganho constante na vida do animal. Para ele não voltar depois da desmama, Esse é o grande desafio. Esse é um desafio grande. Aí o bezerro vem ali na fase mamando, ele está ganhando ali quase um quilo por dia, está crescendo um quilo por dia e depois na desmama você tem o desafio de fornecer um pasto de qualidade ou tem gente que suplementa, mas o importante é não deixar cair esse ganho, manter esse ganho que inclusive é um ganho barato, porque o animal, quanto maior, mais caro é para ele ganhar peso. o boi come o equivalente é o percentual do peso vivo dele. Então, um animal mais jovem come menos e converte melhor. Então, é importante aproveitar essa fase de crescimento dele porque é um economicamente melhor para tratar do animal. Sem dúvida. E qual das fases que você acha que é mais complicada para o cara fazer? A cria, a recria, ou a engorda, ou cada uma tem as suas características? Olha, eu acho que o mais desafiador é a cria, que envolve mais variáveis, tem a questão de manejo, porque a fertilidade, logicamente, é uma característica de alta heredabilidade, mas ela tem muita influência ambiental. Se a vaca não tiver num score corporal bom, ela não emprenha, ela não entra em cio. Então, realmente, a cria, ela é mais delicada. Mais fácil de errar. Exatamente. E aí, o prejuízo é grande, porque você conseguir 80, 90% de preenso é uma coisa, é um desafio grande. depois tem a questão da mortalidade também, que animal jovem, a mortalidade é muito maior do que um animal adulto ou de um garrote. Então, também é outro fator limitante que a cria tem que ficar bem atenta. A parte sanitária da cria é mais complicada, a parte nutricional é mais complicada. A recria e a engorda, logicamente, tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas eu acho que a cria realmente é o ambiente mais complexo dentro da pecuária. E se a CV hoje é uma preocupação 24 horas nesse processo da cria, né? É isso que eu vejo vocês lá nessa preocupação em bons touros, boas fêmeas, etc. É, o nosso foco, desde que nasceu o CV, Nelore Mocho, era realmente o foco na fertilidade, que é o número um. O que causa mais impacto na questão financeira é a fertilidade. Você me contou uma vez de um cara que você falou dos Estados Unidos como é que era a pergunta que você fez pra ele? É, isso foi o meu pai, lá na década de 80 ainda, a gente tava começando a criar, veio um professor da Universidade do Texas, professor Randon Grooms, veio fazer uma visita, ele veio julgar, acho que, canchinha aqui no Brasil, e aí foi convidado lá por um amigo nosso que era o presidente da associação do canchinha pra conhecer o Nelore. E aí meu pai perguntou pra ele, professor, quais são as características mais importantes pra selecionar numa raça? Aí ele falou, número um, fertilidade. Número dois, fertilidade. Número três, fertilidade. Número quatro, fertilidade. O quinto, fertilidade. Aí daí pra frente você começa a se preocupar com ganho de peso, com outras características. Então realmente o que dá mais impacto é a fertilidade, não um rebanho que não é fértil. Você não consegue nem fazer melhoramento genético, não consegue fazer nada, porque você não tem o crescimento desse rebanho. Porque se você tiver ali abaixo de 70% de fertilidade, você não consegue nem fazer reposição do teu plantel. O seu plantel vai ficando velho, porque metade é macho, metade é fêmea. Aqueles 30% que não emprenharam, vamos fazer uma conta aqui, você tem 100 vacas, você teve 70% de fertilidade, de preenheis. 30 vacas vão embora, vão ser descartadas porque não emprenharam. Você tem lá 350 machos, 350 fêmeas. Você tem a vaca velha que você tem que descartar, você tem a vaca que não dá leite que você tem que descartar, então quer dizer, praticamente todas as bezerras que você produz, você é obrigado a reter elas para incorporar no seu plantel. Então você não consegue pôr pressão de seleção nenhuma. Para ter pressão de seleção, para ter uma evolução genética, você tem que ter altos índices de fertilidade acima de 80%, 85%. Esse é o que é complicado fazer. É o grande desafio. Quando se fala em ATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, qual é o padrão mais correto, vamos dizer assim, na sua visão de fazer? Quantos protocolos devem ser feitos, você acha? Rafael, depende muito, logicamente, cada fazenda é uma realidade. A gente até vê fazendas que dispensam o uso de touro. Não, quem não usa touro, faz três EATF, quatro EATF. Eu acho que no modelo que nós encontramos lá para o nosso negócio, a gente tem feito duas EATFs nas vacas e aí depois faz um repasse com touro, mais um mês ali, 40 dias com touro no final da estação de monta e nas bezerras a gente faz três EATF. Você consegue um bom índice, você aumenta. A EATF tem diversas vantagens, ela concentra os partos, você consegue antecipar um pouquinho os nascimentos, que é importante, que o bezerro que nasce mais cedo por questão ambiental acaba desmamando um pouco mais pesado, você tem essa vantagem e tem as vantagens de manejo, hoje em dia você nem pensa em fazer uma inseminação que não foi EATF, porque o manejo é complicado, tem que olhar a sil duas vezes por dia, inseminar de madrugada, de noite. Nem deve existir direito, mas... Eu acho que, se eu estava até vendo uns dados, acho que 90% das inseminações no Brasil são feitas com o EATF. 90%. É. E o Brasil é um país que insemina muito, Rafael, nós estamos à frente, acho que no gado de corte, especialmente, o Brasil, acho que insemina, perde 30%, é um número... Nossa, é bastante. É muito, né? Se você for comparar, acho que os Estados Unidos insemina 7%, e o Brasil realmente cresceu muito o EATF, né? Nós temos, lógico que nós temos várias realidades, né? Nosso Brasil é continental, então tem gente que é super adepta de tecnologia que está ali na ponta e tem gente ainda que não está... Tem uma pecuária meio extrativista, usa boi de boiada, não tem muita preocupação com o melhoramento, mas, lógico que eu acho que isso aí tende a acabar, né? Porque cada vez mais a concorrência pela terra vai aumentando, né? Nós não temos mais para onde expandir, né? O Brasil é um país enorme, tem praticamente 70% de vegetação preservada e nós temos... Nossa tarefa é produzir mais nessa terra que é, vamos dizer, entre aspas, limitada, né? Logicamente tem milhares de hectares aí degradados que podem melhorar e o cara que não tem tecnologia, que não consegue melhorar o desfrute do rebanho, ele vai acabar sendo eliminado ou vai ceder a pressão para arrendar para a cana, para a soja, para o eucalipto e tende, né? Ou ele vai investir na pecuária dele e fazer uma pecuária mais rentável, né? Mais lucrativa, mais produtiva e aí vai ficar no mercado ou ele tende a migrar de atividade. Agora, voltando na questão da TF de quantos protocolos serem feitos. Umas fêmeas que você fez dois protocolos e na terceira tentativa ela já vai para o touro, é uma fêmea para você acender a luz ali e ficar atento com ela que ela pode ter algum problema ou não? Quando se relaciona touro e a TF são duas situações diferentes. É, o... Tem muita coisa que a gente estava comentando que a fertilidade uma grande parte dela é em função do ambiente, né? Então, hoje, por exemplo, lá na fazenda quando a gente vai inseminar a gente anota o score corporal da matriz para você ter uma estatística, né? Saber se aquelas que não estão emprenhando são realmente as que estão mais magras. Também tem a questão da influência do sêmen, né? Tem uma variação enorme. Tem sêmen que emprenha super bem, né? Até 70% e tem sêmen que emprenha muito mal. Essa é uma questão também que a turma está quebrando a cabeça para descobrir a origem, né? Disso, para tentar realmente focar nessa seleção para produtores de mais fertilidade, né? As centrais hoje têm programas de qualidade de sêmen, né? Touros que têm o selo lá. A Alta tem lá o Concept Plus, a ABS também tem o programa dela, a Lagoa. Elas já identificam esses animais que vão melhor na EATF e esses touros são realmente bem valorizados. Tem um monte de variáveis. Tem muitos variáveis. Tem um inseminador. Então, realmente... Clima, pode ser? Com certeza, né? Muito. Esfria. A vaca na Elório já não gosta muito de frio. A vaca gosta de dias longos, dias compridos. Ela entra mais em atividade nesse período de primavera e verão. Então, tem muitas interferências aí. Então, vamos dizer, eu acho que o crivo final ela passa a prenha na estação de monta. Ela consegue emprenhar. Logicamente que as que emprenham com a primeira inseminação são as mais férteis, né? Então... Tem coisa que não dá para explicar, né, cada um? É. Eu já vi questão aí de pegar um curral, curralama, tudo rebentado, amarrando com corda e fazendo aquele negócio meio na... Falaram no portuguêsão, na gambiarra mesmo e chega lá e dá 60, 50% de aproveitamento. E o outro faz lá no curral certinho, bonitinho, soltando passo a passo o gado, porque o manejo é muito importante. Importantíssimo. E caiu para 20%, por exemplo. É. Então, é muita variável, Rafael, para olhar, né? Mas realmente eu acho que o que importa é o resultado final. A gente até hoje lá na fazenda, hoje de manhã a gente de vir para cá a gente estava discutindo isso, pegando os relatórios parciais das primeiras inseminações para tomar decisão se tem algum touro que a gente tem que substituir, trocar para outro, está dando melhor índice, se tem algum inseminador lá que está ficando atrás dos outros para fazer uma reciclagem com ele ou para dividir mais o serviço dele. Então realmente tem muita variável para ir ajustando, mas eu acho que o manejo realmente é fundamental. Mas é o que você falou, às vezes tem coisa que não tem explicação. É, tem coisa que não... É, né? Complicado. Cadão, estamos falando de evolução genética, muita coisa, manejo, etc. Quando a gente fala do resultado final lá no prato para quem vai comer a carne, acho que esse é o principal motivo que você vê, estamos falando de Elore Mocho, o gado Mocho, você tem já DEP para Mocho também, né? É, tem até uma novidade, foi lançada agora essa DEP para Mocho, daqui a pouco podemos falar mais dela aí na hora que tiver o gancho. Vamos lá, mas a carne lá no prato para quem vai consumir, esse é o principal objetivo que todas as raças, mas principalmente o que você está falando agora, é o desafio? É isso aí, a gente tem que pensar, principalmente quem está no nosso trabalho, que é melhoramento genético, fornecer genética para a produção de carne, você não pode jamais perder de vista o objetivo final que é levar uma carne de qualidade, com segurança alimentar, com baixo custo, então tudo isso interfere na maneira como a gente faz a nossa seleção, então realmente a gente tem que ficar de olho no consumidor final, e eu acho que o Brasil é imbatível, hoje acho que é a carne mais barata do mundo, apesar de que realmente o consumidor está sofrendo um pouquinho para comprar a carne, mas a gente ainda é muito competitivo, esse nosso sistema de produção, realmente ele é seguro, é uma alimentação segura, é um alimento de qualidade, produzido aí a pasto, na grande maioria, o confinamento no Brasil é usado como estratégia de terminação, também traz mais qualidade para a carne, e é uma carne de baixo custo e de baixo impacto ambiental. Agora, vamos pegar o gancho então do, a DEP para mocho saiu há pouco tempo? Saiu há pouco tempo, a gente, a vida inteira, desde que começou a criar mocho, a gente está doido por uma novidade, alguma coisa que facilitasse um pouco o nosso trabalho de seleção, então antigamente a gente usava só o pedigree, olhava a cabeça do boi, é bem mocho, é bem mocho, o pai é mocho, a mãe é mocha, tinha alguns indicativos que isso ia produzir mais animais mochos, depois quando veio evoluindo a parte da genômica, a gente estava ali torcendo para achar um marcador genético que desse aí para dizer se aquele animal era um mozigoto para mochar ou não, e isso no Nelore é muito diferente dos taurinos, o taurino parece que é só um par de genes que define se ele é mocho ou não, e no Nelore são vários pares, então a gente lá na fazenda, lá no Nelore você vê, a gente sempre para fazer o acasalamento dirigido das matrizes, a gente, além de usar as DEPs, a gente usa lá um amigo Rodolfo Assis lá desenvolveu uma metodologia de a gente coletar os dados do animal, pelagem, formada a cabeça, são 13 notas, precocidade, musculatura, são 13 notas e entre elas é uma nota para o fenótipo do mocho, se ela é carequinha é uma nota, se ela é carequinha e filho de boa de chifre é outra nota, se ela tem calo, batoque, é outra nota, então a gente desenvolveu lá uma metodologia de 1 a 4 para poder selecionar, vamos dizer, às vezes você não está no curral ou você precisa fazer uma decisão, tomar uma decisão mais rápida, você tem todo o histórico da vaca ali, então você te facilita na hora do acasalamento e a gente discutindo com a NCP e conversando sobre esse desejo de ter essa DEP, mandamos lá todas as informações, a gente tinha lá uns 5, 6 mil animais que tinham genotipagem e que tinham também essa avaliação do fenótipo deles lá e o professor Raizildo abraçou a ideia, meu grande amigo Fernando Baldi que é o pesquisador lá, diretor técnico da NCP foi fazendo lá os cálculos e chegou nessa DEP que é inclusive de altíssima confiança, ela tem 95% de acerto, 95%, então botou lá os animais que são mozigotos que realmente vão mochar, tem lá o touro número 1, tem 99% de probabilidade de mochar e assim por diante, então a gente consegue estratificar aqueles animais mesmo sem ter produção deles ainda, saber qual que vai dar filhos mochos, isso vai facilitar bem o nosso trabalho porque lá no nosso rebanho a gente abre bem as opções, a gente usa todas as linhagens melhores do mercado e produz animais mochos com essas linhagens, a gente está sempre abrindo, usando os líderes de sumário, fazendo isso, hoje a gente tem uma ferramenta para acertar mais no casalamento, que é direcionar também para essa DEP do caráter mocho. Cadão, você esteve aqui com a gente aproximadamente um ano atrás e a gente falava em genoma, ainda falava com cautela, hoje já é uma realidade do que está acontecendo? Sem dúvida, hoje os programas de melhoramento genético todos dependem muito dessa informação, é uma coisa muito importante para simplificar a explicação, uma coisa é você observar você tem três estágios, vamos dizer, numa avaliação genética do animal, uma é só pedigree, o pai e a mãe a informação, a média dos dois deve dar um produto assim, outra coisa é você somar isso, o desempenho do animal, então o animal comparado com o grupo ele ganhou tantos quilos a mais, então isso também te dá uma DEP que é chamada dessa DEP inteirinho, que ela tem a genealogia, tem o desempenho do animal e aí faltava um pouco mais para dar essa certeza, porque antigamente se você falar que você é a média do teu pai e da tua mãe, é uma coisa que estatisticamente era assim que a gente considerava, mas não é exatamente assim, tem gente que puxou muito mais a mãe do que o pai ou vice-versa, e nos animais é a mesma coisa, tem animais que tem muito mais o perfil genético de um avô, de um bisavô do que do outro, então não é meio a meio, e com a genômica você consegue saber isso, consegue realmente amarrar essa questão e tem, vou dizer, características que demoram demais para medir, você precisa saber a habilidade materna das filhas de um touro, ele tem que, a vaca tem que emprenhar dele, tem que parir, desmamar, emprenhar, e parir e desmamar o meseu, quer dizer, isso demora 4, 5, 6 anos para você ter uma avaliação confiável disso, então a genômica ela acelera muito esse processo, porque você, com a genômica, você equivale ao touro ter, sei lá, 10, 15 filhas, netas já desmamadas para essa característica, outras características também de difícil mensuração, que a genômica veio para ajudar uma barbaridade, como maciez de carne, para você saber se o animal tem carne macia, você tem que criar ele, abater, os produtos dele, exatamente, fazer o teste da carne, hoje você tem, dentro do nosso programa lá da NCP, você tem DEP para maciez de carne, DEP para marmoreio, para acabamento, então são acho que 40 características que a gente avalia dentro do programa, e muitas delas sem a genômica seria praticamente impossível de fazer. E no comportamento? Existe a DEP para comportamento? Não, né? Tem programas que fazem, o nosso programa ainda não faz, no nosso critério interno lá de seleção, o temperamento é importante, é uma característica que desclassifica o animal, o animal nervoso dá prejuízo, porque ele machuca peão, a vaca pisa em cima do bezerro, machuca cavalo, então é realmente... traz prejuízo, e até a questão da qualidade de carne, o animal mais nervoso tem um pH pior na carne, então a carne escurece, fica mais dura, tem lá uns motivos técnicos... Mas isso, esse comportamento, de temperamento, isso tem já uma característica genômica ou ainda não? Ainda não, dentro do Nelore não tem ainda. Eu estou perguntando até porque o cavalo hoje, embora a gente saiba que no mercado de cavalo é um cavalo de performance, existe um resultado, mas não existe comprovação genômica disso, né? Touros de rodeio, que eu estou trabalhando também, a gente vê, tudo que você está falando que você não quer é o que o povo quer de lá, as vacas bravas, etc. E não existe uma comprovação do que passa, a gente vê no resultado ali o que acontece, né? Mas com certeza dá para fazer, viu? Fazer uma débitda de bicho pulador. Com certeza, dá para fazer, sim. a gente hoje tem o tudo, né? E o gado, principalmente o Nelore, tem uma variabilidade genética enorme, né? Antigamente você falava Nelore é tardio, Nelore não dá carne boa, Nelore não dá gordura, quer dizer, hoje você encontra dentro da raça indivíduos que têm essa característica e você consegue selecionar, direcionar o trabalho de seleção para aquela característica que você quer, né? Com certeza dá para fazer um adep de tour de rodeio, vamos conversar com a turma lá. Vamos falar com o pessoal do rodeio aí, vamos fazer um adep para tour de pulo. Como que você vê o mercado dos cruzamentos industriais aí, do cruzamento, sempre a base vai ser o Nelore, né? Mas o Angus e outras raças, Senepol e tudo mais, isso traz um ganho especial? Como é que você vê como Nelorista essa questão do cruzamento industrial? Olha, eu acho que é uma ferramenta muito importante, muito interessante e que tem resultados muito bons já comprovados, né? Quando chegou o cruzamento industrial foi usado meio de forma meio bagunçada, vamos dizer, qualquer cruzado, qualquer raça podia ser usada no cruzamento e a gente viu a bagunça que virou, né? Porque na verdade todo animal cruzado tem um benefício que é a heterose, né? Você pega animais que são geneticamente bem diferentes, quando você cruza tem o choque de sangue, né? Então realmente é um F1 que dá mais peso, dá mais desempenho, mas cada raça tem uma característica, né? Você cruzar, por exemplo, o Marquejana, eu adoro, aliás, eu adoro todas as raças, eu admiro muito os animais, cada um com a sua característica, né? Mas é um animal que o próprio Charolais, por exemplo, é um animal que é muito bom de desempenho, muito bom de ganho de peso, só que ele é um animal mais tardio, porque a curva de crescimento dele, então, mas aquilo não serve para você que quer fazer um animal precoce. Então, logicamente, cada região, cada mercado privilegia algumas características. Então, eu acho que hoje o cruzamento no Brasil foi reduzindo, né? Esses tipos de cruzamento e ficaram alguns que tem o mercado já bem sedimentado, por exemplo, o caso do Angus, o caso do Érefor e outras raças, o caso do Cenepol, também é uma raça sintética que tende a ser usado para fazer um tricross ou para levar o cruzamento a campo, porque o Nelore é imbatível nesse ambiente tropical e subtropical, não tem raça mais adaptada do que ele, se provou, ele povoou o Brasil porque realmente é a raça mais adaptada. Está no Brasil inteiro, até em todos os estados. Está no Brasil inteiro, até no Sul, que não é um ambiente tão propício. Ele está no Brasil inteiro, então eu acho que o cruzamento tem que ser usado como uma ferramenta e tem que saber os riscos ali de usar. Eu acho, por exemplo, na primeira geração, com certeza ele traz ganhos extraordinários, porque o animal F1 ele é muito bom. Mas o criador de Nelore tem que pensar na reposição, né? Então, se você só pensar em cruzamento, você vai causando um negócio que a gente chama de erosão genética do rebanho, porque você não vai ter mais a fêmea para repor, né? Então, suas vacas vão envelhecendo, você vai ter que acabar comprando fêmea de fora para repor as tuas, porque você não vai produzir elas, e aí ninguém vende a cabeceira das fêmeas. O cara segura o que ele quer para repor e vende as outras. Então, realmente, no longo prazo, pode ter uma perda dessa questão. Tem que ser planejado o trabalho disso. Exatamente. Então, você vê assim, gente usando, não, vou usar o F1 nas vacas que parem mais cedo. O cara está correndo um risco de estar pegando a melhor genética que ele tem dentro do programa dele e usando o F1 e vai acabar ficando com as piores matrizes dele para produzir as fêmeas de reposição. Mas tem muita estratégia, tem gente que faz tricross e tem resultados bons com isso, tem gente que usa... Mas tem alguns programas também que já fazem um contrato de compra daquela carne, que aí você tem uma... Aí você desenha o seu projeto, né? Exatamente. Não, eu acho que... Eu não condeno, eu acho que é importante o cruzamento, muito importante, tem ótimas oportunidades, né? Hoje tem programa de fomento das raças, você produz aquela carne com selo, você ganha um prêmio, então, quer dizer, aquilo vai te bonificar, vai melhorar a rentabilidade do teu negócio. Então, eu acho que é bacana, tem, logicamente, tem nicho de mercado para tudo, né? Tem. Tem a carne premium, ela tem o seu nicho de mercado, está muito na moda, fala, não, eu quero fazer um boi com marmorei, isso aqui. A carne gourmet. A carne gourmet, mas também a gente não pode esquecer que o grande consumo de carne é o dia a dia, né? É a dona de casa que chega lá na gôndola, você vê uma carne mais gordinha, às vezes ela não quer. Então, a gente tem mercado para tudo, né? Mas o Nelore briga com marmoreio também, tem hoje uma... Tem, tem linhagens de Nelore produzindo bastante marmoreio, né? Tem... Hoje, dentro da NCP, também está fazendo bastante pesquisa nessa área, então, já tem DEP para marmoreio, DEP para... A importantíssima DEP para maciez, porque tem a coisa assim, associou-se a maciez de carne ao marmoreio, mas são características distintas, né? Logicamente que uma carne marmorizada tende a ser mais macia, mas não é... O próprio Cianepal não tem tanto marmoreio e é macio para caramba. Ele tem a maciez incrível, né? É, tem aquela o Rubia Galega, que foi uma raça introduzida aqui no Brasil, que era característica dela, exatamente, era uma carne super magra e de bastante maciez, né? Então, tem, assim, tem mercado para tudo e eu acho que o Nelore é o que carrega esse cruzamento, né? Você vai fazer o cruzamento com ângulos no Mato Grosso, no Goiás, se não for a Femenelore não vai funcionar, o Touro a Campo não funciona, né? Ele funciona no Paraná, no Rio Grande do Sul, ele ainda vai bem, mas a monta a Campo é praticamente impossível. Então, a inseminação... Nesses lugares quentes, né? É, é um ambiente difícil, realmente, para um touro, né? É desafiador para um touro ângulos cobrir a Campo. Então, realmente, na inseminação vai muito bem, traz ganhos, né? Principalmente de curto prazo, né? O Biseu desmama mais pesado, a própria fêmea ângulos também, o ângulo mais precoce. Desmama mais pesado, mas tem aquelas perguntas sobre na venda sem ser no peso, ele desmama, desmama e vende o mesmo preço, não tem essa também? É. No comercialzão ali do dia a dia. É, mas você sabe que está hoje uma coisa que era pouquíssimo usada, que é vender o Biseu por quilo, hoje já é uma realidade, né? É. Nos leilões de corte, hoje, praticamente todos aí têm o peso do Biseu, então tem um fator aí que interfere no preço pelo quilo de Biseu, né? É, teve uma época que ficou mais falando na cabeça, né? Ah, a tendência eu acho que é isso aí, hoje também ninguém quer, mas se você comprar pelo peso, ninguém perde, né? Nem quem compra, nem quem ganha. Pode ser, olha, quanto vale? Ah, vale mais ou menos isso, é uma coisa meio, meio subjetiva, né? Meio nozóio. Então, eu acho que mesmo que você pague mais pelo quilo, você sabe que você está comprando, sei lá, um Biseu de 250 quilos é 250. não tem erro. Parece que é 250, mas é 210. A gente falou tanto em tecnologia, em evolução, tudo tem que evoluir, até a maneira de negociar tem que evoluir também, né? É, e está evoluindo, né? A gente está ver isso, hoje, difícil o cara que quer comprar sem saber o peso. É. E você acha que os produtores hoje, você está na venda direta de touros, você vende mais touros ou matrizes hoje? Mais touros, né? O foco hoje é? O foco é vender reprodutor. A matriz a gente acaba, lógico, precisa das matrizes para repor o rebanho, então o foco realmente é a venda de reprodutor. E como é que você está vendo hoje o produtor do pequeno ao grande o foco nessa melhoria? Está bacana esse interesse em bons touros? A gente vem insistindo nessa tecla do melhoramento genético, de você comprar um animal com informação, já são 36 anos de criação, praticamente desde o início lá fazendo avaliação genética. Então hoje a gente vê realmente a grande parte, acho que 80% dos compradores que buscam genética severa estão preocupados em comprar um animal melhorador. E já começou até a melhorar, porque às vezes o cara já vem com a demanda que ele tem na fazenda dele. Não, eu quero um touro que vai produzir fêmeas que vão dar bom leite. Aí eu quero, para mim não me importa isso, eu quero um touro que dê bastante peso ou desmama. Então quer dizer, dependendo da realidade, do sistema de criação do produtor, ele pode buscar uma genética com foco para aquilo que ele quer. Então a gente está ficando cada vez mais comum isso, o produtor por buscar a tecnologia. E sêmen sexado, existe um comércio bacana disso ou foi meio uma moda que passou? Hoje eu acho que ele encontrou o espaço dele, porque o sêmen sexado tem uma dificuldade principalmente na inseminação na IATF. Então ele não é um... Ele é menos... Ele é menos eficiente na IATF. Então ele é muito utilizado para fazer embrião, para a FIV. O custo dele é mais alto. Então quando você faz a FIV, você dilui aquele custo do sêmen sexado. E na inseminação ele realmente perde, tem que ser uma inseminação mais direcionada, você passar o ultrassom no dia de inseminar, ver a vaca que realmente está ovulando para você usar esse sêmen. Então a turma do leite tem usado muito. No corte eu vejo muita gente usando no embrião. Só na parte de meia. Na IATF realmente os índices ficam aquém do que a gente espera. E qual que é grande desafio daqui para a frente? Tem alguma meta, alguma coisa que vocês estão na briga aí? Olha, a gente como produtor de genética tem que olhar um pouco mais à frente. Então sem perder de vista os progressos que a gente já teve até hoje. Mas eu acho que ainda acredito que a precocidade sexual é a característica mais impactante do ponto de vista produtivo. Então a gente tem que ter essa genética do ciclo curto. Acho que isso é a chave para a lucratividade, a chave para uma sustentabilidade ambiental e etc. Então acho que essa característica tende a ser bastante perseguida. Muita gente já vem trabalhando com eficiência alimentar que também é uma coisa importante. Você tem, por exemplo, animais que têm o desempenho parecido ou até idênticos onde um consome 10, 15, 20% a menos de comida do que o outro. Ele é mais eficiente. Isso está na DEP também? Isso também já tem DEP. É um negócio também difícil de calcular. Para calcular você tem que ter alguns sistemas produzidos no Brasil o Intergados, tem o Grow Safe canadense, que é um coxo que faz ali a leitura do animal quando ele entra, quanto ele come, todo dia nesse período de avaliação para saber qual é o mais eficiente. E hoje também a DEP, já tem a DEP genômica para ajudar na seleção dessa característica. Acho que isso também é uma coisa de se pensar nesse longo prazo. E tem outras coisas sendo pesquisadas. Tem gente pesquisando variabilidade genética para emissão de metano no gado. Tem muita coisa bacana sendo trabalhada na genética, mas eu acho que realmente impacto econômico e a coisa mais de médio prazo é a questão da precocidade sexual. Fertilidade. Fertilidade, número um. É número um. De um a cinco. E depois a precocidade. Touros grandes, cada um. Outro dia eu estava conversando com o meu irmão, inclusive ele pediu para ver uns tourinhos com você essa semana. Mas touro grande é o touro que está lá no campo mesmo. É um problema o touro muito grande o piso dele para a monta natural e etc. É, aí Rafael, logicamente que ele não pode condenar nenhuma coisa nem outra, nem levar aos extremos, né? Porque realmente o animal maior ele é mais exigente nutricionalmente, ele come mais, ele precisa de um ambiente melhor para expressar o potencial genético dele. Então eu acho assim, quando você faz a seleção para a fertilidade, para a precocidade, você acaba diminuindo o tamanho do gado. É um gado mais precoce, ele acaba mais rápido, a fêmea começa a ciclar mais cedo. Então eu acho que o boi muito grandão, ele fica limitado ali a ambientes muito favorecidos. Quando você vai na pista, vai numa exposição de gado, você vê lá vaca de mil quilos, touro de mil e quatrocentos quilos, isso não funciona bem naquele ambiente ali, né? Super, super favorável, né? Agora a hora que você soltar um boi desse no pasto para cobrir vaca, primeiro que ele quase não vai conseguir se manter, né? Tem que comer muito. Então eu acho que o ideal é um tamanho, um frame médio, um animal mediano, para menor, logicamente você não pode também perder de vista o peso final de abate, né? Você não pode, tem um boi aqui que acaba rapidinho, mas acaba com 15 arroba. Praticamente você vai ser penalizado na hora de vender ele. Então você vai, vamos dizer, buscar padronização, o que a indústria quer hoje é padronização. O cara quer um boi pesado, aliás a indústria quer animal pesado, porque para eles é bom, porque a mão de obra que desossa uma carcaça de 14 arroba é a mesma que desossa uma carcaça de 22 arroba. Então um boi mais pesado traz uma maior produtividade dentro da linha do frigorífico, também isso é importante, não podemos perder de vista isso. Então realmente é ter um animal que cresce rápido e sem exagero de tamanho porque você tem um animal mais produtivo. O animal tem que ter costela comprida, ser um animal de bom comprimento corporal também. Eu acho que essa proporção membro e costela também é uma relação muito interessante. O animal mais costela e menos perna, ele é mais adaptado ao pasto, ele é mais precoce. Então a gente busca, vamos dizer, o desenho que a gente busca aí é um animal um pouquinho mais de costela do que de perna. Quanta coisa que você tem que analisar nesses 36 anos de melhoramento genético. Como é que você vê hoje a questão dos confinamentos? É uma realidade que mantém porque é muito perto o prejuízo do lucro ali. Como é que você está vendo essa questão dos confinamentos? Olha, o confinamento não é para amador não, Rafael. Eu acho que ele é realmente... A gente na fazenda tem um confinamento que serve muito até como estratégia de manejo dentro da fazenda. A coisa apertou, você tem onde levar o gado, tem um... É um plano B ali, né? É um plano B, exatamente. Mas hoje, ainda mais com o custo dos insumos aí, farela de soja, milho, os próprios núcleos minerais, tudo subiu muito de preço. A dieta está bem cara, né? Então, o confinamento... Eu acho que no Brasil ele é utilizado, como a gente estava falando, de estratégia de terminação, né? Não é aquele confinamento de seis meses, um ano. O negócio é jogo rápido, 90 dias, 120 dias. Mas a conta tem que ser muito bem feita, né? Tanto na hora de comprar o gado, quanto na hora de comprar os insumos, né? É muito sensível, né? E os subprodutos se tornam... Se tornaram muito caro, né? Tudo, né? Exatamente. Eu lembro que... O subproduto era uma coisa que jogava fora, eu lembro de... Na minha região tinha muito negócio de cevada por causa das cervejeiras e tal, cervejarias. Mas de repente, daqui a pouco a cevada vai estar caro. Quer dizer, os subprodutos são... É, hoje o mercado põe preço em tudo, né? Eu lembro... O Brasil não conhecia um negócio que hoje é muito utilizado que é a polpa de laranja, a polpa cítrica. Era tudo exportado. Aí baixou uma normativa, a União... Não, não pode mais exportar. E aquilo eu lembro que as fábricas davam aquilo de graça. Você pagava o frete pra ir lá buscar e às vezes até... Nem isso, né? O cara queria se livrar, liberar o pátio dele. E hoje ela encontrou o valor dela de mercado, tá ali nos 70, 80% do preço do milho. Quer dizer, então hoje não tem muita galinha morta no negócio, né? Você tem que realmente procurar o confinamento. Logicamente que a escala é muito importante, porque você tem uma barganha maior na hora de comprar. Mas realmente tem que ser muito profissional pra fazer o confinamento. Eu acho que realmente é difícil, né? Também você não pode ficar sujeito ao mercado, né? Oscilação de preço. Então o cara que vai fazer um confinamento acho que tem que pensar em travar preço, comprar os insumos com antecedência, também travando o preço pra poder calcular a margem. E logicamente que tem que ter um boi bom dentro do confinamento, né? Então ele valoriza uma boa genética porque não adianta você pôr um pé duro lá, o bicho vai comer, comer, comer e não vai terminar nunca. Não vai ser daquilo, né? Então hoje até tem tecnologia, tem câmeras que monitoram o animal, vê a curva de crescimento dele dentro do confinamento e fala, aquele tá pronto, aquele tá pronto pra ser uma coisa realmente mais dinâmica porque ali o ganho é em centavos, né? Muito apertada a margem. Então tudo que você conseguir de melhoria ali, de tecnologia pra melhorar a performance dos animais é válido. Agora que eu tenho certeza que muito produtor que tá nos assistindo agora quer saber qual que é a projeção desse ano 2023 pra pecuária de corte, Cadão. Ei, Rafael. Você não queria essa pergunta? Eu não trouxe a minha bola de cristal aqui, mas eu... Eu costumo ser um cara otimista, viu? Pro mercado de pecuária. Eu acho que a gente tem... Lógico, os desafios são enormes, né? A gente precisa ver como é que vai ser a questão da política econômica, né? Do nosso... Do nosso governo que tá entrando. Porque o mercado... O mercado interno é importantíssimo, né? Ele é... A grande maioria da nossa produção fica... É consumida aqui no Brasil, então... Mas a gente tem que apostar e torcer pra nossa economia crescer um pouquinho, né? Espera-se que não tenhamos muita inflação porque tudo isso atrapalha é principalmente o mais pobre, né? Ele tá sujeito ali... Vamos dizer, uma grande parte do que ele ganha é pra comer, né? Então essa inflação, principalmente nos alimentos, é uma coisa que preocupa muito. Mas vamos olhar o panorama geral da nossa pecuária, né? A gente... Hoje o Brasil exporta uma parcela importante, tá crescendo, ganhando mercado. A questão sanitária do Brasil também tá se elevando de status, ano a ano, cada vez mais estados já livres de febre e fitosa. Então esses... Podemos concorrer com mercados que remuneram melhor, mercado coreano, mercado japonês, ainda tava... Era muito longe, né? A gente mirava esses mercados, mas tava muito longe por causa da questão sanitária. Hoje a gente já tem uma equiparação aí com outros países, com a Austrália, com outros exportadores. Então isso eu acho que é positivo pra gente. Essa questão do dólar ter se valorizado um pouco, o real se desvalorizado, pode melhorar a competitividade da nossa carne, a gente ganha mais mercado, mas a gente fica preocupado. Porque hoje o principal mercado da nossa carne, que é a China, tá vivendo lá um momento bastante turbulento, com lockdown de novo, essa questão da covid lá ainda que persiste, né? E um crescimento menor da China também que preocupa a gente como grande fornecedor da China. Mas eu acho que no longo prazo... Mas você acha que o Brasil é dependente da China na questão de exportação de carne? Eu acho que hoje já é, com certeza, né? Hoje a gente depende muito da China. Você vê aí quando a China trava duas, três plantas, o mercado já vira um alvoroço, né? Na minha opinião, o Brasil devia focar em diversificar mais, né? Os mercados pra comprar a nossa carne. É porque a gente realmente tem uma parcela importante, é 30% da nossa produção, acho que tá por aí, que é exportada. E torcer pro Brasil ir bem, né? Agora, logicamente, a pecuária tá sujeita a esses ciclos dela, né? Então, é... Mas eu acho que assim, de uma forma ou de outra, é... A pessoa tem que se preocupar com a porteira pra dentro, né? Já que a gente não consegue mandar no preço, o mercado é que faz, a gente tem que se preocupar em produzir melhor, com mais eficiência. É... Então, pra isso, é investimento em genética, né? Tô aqui vendendo meu peixe, mas a genética é um investimento que, sem você mudar mais nada dentro da sua fazenda, só de você introduzir uma genética melhoradora, você já começa a ter ganhos. Sem mudar uma porteira, sem gastar um quilo de adubo, né? Se você tiver uma genética melhor, você vai ter um potencial produtivo maior. E, logicamente, reduzir o desperdício dentro da cadeia, né? A gente tem que procurar trabalhar na fazenda, cortando sempre custo, ser mais eficiente possível da porteira pra dentro, porque é ali que a gente manda alguma coisa. Da porteira pra fora, a gente tá sujeito aí à variação do mercado. É importante a gente se preocupar, né? A gente lá na fazenda tem feito uma mudança bastante grande, eu acho que isso é uma tendência também do Brasil, que é integrar a agricultura com pecuária, porque isso possibilita. Hoje, pra você fazer uma reforma de pasto, é caríssimo. Então, se você vai pensar, eu vou fazer uma reforma, eu vou gastar 5 mil reais por hectare pra deixar um pasto reformado novo. Isso, pra você, até você, vou dizer, recuperar esse investimento, ter o payback desse investimento, já tá na hora de reformar de novo. Então, a gente tem utilizado lá na Nelore CV a agricultura como estratégia, né? Pode ser pra qualquer produtor. Você tem lá no seu sítio 50 hectares, você vai fazer lá uma rocinha de sorgo pra ter um volumoso pra tua seca, uma reserva de comida e vai reformar aquele pasto de graça, né? Porque o investimento que você faz pra colher o grão, você já planta consorciado, com capim, você já faz a reforma. A gente na fazenda tem utilizado milho, sorgo, soja pra fazer a melhoria dos pastos, a integração, né? Isso reduziu muito o risco, reduziu os custos e reduziu o risco também, porque hoje o nosso faturamento não depende mais exclusivamente da pecuária. A gente tem um outro componente no sistema que é a produção de grãos que tá subsidiando essa reforma de pasto, né? E logicamente que essa rotação de cultura, isso tudo favorece o solo, vai melhorando a fazenda e tem trazido bastante ganho pra gente. Inclusive no nosso sistema a precocidade sexual só foi possível a gente trabalhar com esse desafio depois que entrou com a integração, porque a gente tinha pasto sobrando, né? Então, sem ter que tratar do gado, a gente começou, continuou dando esse desempenho que ela precisava pra chegar na idade então acho que os desafios são esses, Rafael. A gente olhar pra dentro da porteira e tentar fazer o melhor possível pra poder encarar o mercado. Chacoalhau o corpinho. Se alguém quiser conhecer a CV Nelore Mocho o que você tem em rede social? Como é que tá aí? Nós temos lá no Instagram CV Nelore Mocho arroba CV Nelore Mocho também no Facebook tem um canal no YouTube que eu precisava tomar umas aulas aqui pra aprender a fazer. A fala com o Guilherme ali atrás tem o nosso site carlosveacava.com.br ali você pode acompanhar um pouquinho e a fazenda tem logicamente estamos abertos pra visita a gente faz lá dias de campo estamos preparando um dia de campo agora pra fevereiro com a turma da Embrapa da rede de fomento da ILPF então bastante difusão de tecnologia lá na nossa região quem quiser e levar pro produtor exatamente dividir um pouco aí dessa aprendizado que nós estamos tendo e também uma troca de experiência aprender um pouco com quem tá ali fazendo fazendo diferente é quando ele fala preciso disso você tá aprendendo também tem que trabalhar e correr atrás pra produzir pro que o seu cliente quer quantos leilões vocês fazem por ano de porteira fechada a gente tem feito de dois a três leilões por ano estamos focados com uma venda com preço fixo no mês de julho ela fica ali uma semana de vendas e depois a gente encerra com leilão e no mês de setembro a gente costuma também fazer um leilão aí dos touros talvez ano que vem nós estamos aí programando uma novidade que é fazer um leilão um pouco mais antecipado fazer um leilão em março então nosso objetivo é fornecer genética de qualidade pra aumentar a rentabilidade a marca CV hoje tá entre os maiores vendedores de touros do Brasil estamos ali nos top 5 maravilha estamos ali trabalhando pra difundir e pra levar maior produtividade pra nossa pecuária maravilha manda um grande abraço pro seu pai faz tempo que eu não vejo acho que foi aquela última vez que eu estive na fazenda que eu vi ele lá é, você precisa fazer uma visita lá não, calma que eu vou ajeitar um tempo aqui na correria e a gente vai lá quero te agradecer mais uma vez Cadão, sempre um prazer tê-lo aqui e nos pré-leilões aí se quiser vir pra cá fazer uma explanação a casa tá aberta pra você maravilha muito obrigado aqui esse podcast pod 360 agro 360 agora com mais visibilidade aí no canal rural no canal do criador e também aí as redes sociais bombando tô sabendo que o Instagram tá um sucesso tá indo embora tá voando mas obrigado mesmo Cadão alegria tá aqui Rafa no dia que eu for visitar vai ter churrasco ou não como é que é é sempre né então tá bom se não tiver a prova do pudim é quando se come né então não tem que produzir lá tem que fazer um churrasco de Nelore Mocho pra você então tá fechado tá fechado eu tô te esperando lá muito bem esse foi mais um Agro 360 hoje eu conversei aqui com o Ricardo Viacava ele que é do CV Nelore Mocho trazendo uma aula pra gente aqui não esquece que essa entrevista ela tá não só no canal rural no canal do criador como também nas nossas plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube que é a Agro 360 Podcast muito obrigado a todos vocês e até semana que vem valeu